Bom dia amigos do canal Vida na Roça, hoje fizemos algumas pequenas mudanças, porque muita chuva, aí eu percebi que o poteirado tava caindo, imundando aqui os colchinhos das plantas, aí eu fiz o seguinte, eu encostei, virei eles de lado, mas continuou, ficou bem bonitinho, tá vendo? Aí aqui tem aquelas plantinhas que já estavam, continuam no mesmo lugar, e aqui eles não vão receber as borras pringueiras do telhado, tá num brejo de carne, aí aqui nessa primeira tem repolho roxo, nesse segundo coxo tem pimentão vermelho, ao big, nesse outro poxo, nesse outro coxinho, tem os tomates Santa Cruz, que ele é rápido, rápido crescimento, nesse outro coxinho temos a couve manteiga, e ali também a couve manteiga, couve deliciosa, com aquelas folhas grandes, bonitas, enormes, que servem pra fazer o velho detox, e aqui, aqui foi a plantação que eu fiz, já tem mais ou menos uma semana, plantação de coentro, e aí observem o botão, com menos de agitão, bonitinho, não tá chuva, não tá chuva bastante, aí em poucos dias, uma semana, cada cedo, plantando lá de vinte, aqui é aí vinte e cinquenta, comenta bem bonita os coentros, e é tradicionalmente, é um alimento muito procurado pra colher na rua, e aquela comida perfumada, cheirosa, muito alicia, e aqui foi os outros coxos que sobrou de lá, que eu bordei a posição, aí eu vou preparar umas bundas desse hortelã rajado, dessa espécie diferente, que eu adquiri lá na feira do veado, bairro do amor, barra america, pra adquirir esse hortelã rajado, e aí ele eu vou colocar ele no corpo, ele ampliar, e aí vou fazer uma jardineira, que vai ficar na janela, duas jardineiras, uma de um lado, toda do outro, aí vai ficar bem bonito, aí quando tiver pronto, aí eu mostro pra vocês, gente, obrigado pela, aqui veja como tá o mamoeiro, mamão já tá quase bom de colher, pense na fruta que eu gosto, e aqui a gente tem um pouco de tudo, cana, mamão, mandioca, muitas verduras, vários tipos de verduras, plantas ornamentais, e para remédio, temos cideira, capim santo, boldo, temos a cintronela, aí fazemos mudas, e vocês podem adquirir, como eu falei nos outros vídeos, é só entrar em contato, e a gente distribui as mudas pra vocês, a partir de uma muda, mais de uma muda, a gente vende, preciam camarada, mas, só a título de beneficiar o nosso ceitinho, e o canal do amigo da roça, então, obrigado a todos, a rocinha tá linda, não tá? Merece like, e olha o milharal, esse ano vamos comer bastante milho no São João, fé em Deus, fazer aquela velha canjica, e comer milho assado na fogueira, milho cozinhado, a delícia, chega a dar água na boca, quando eu me lembro. Obrigado amigos, continue com o nosso humilde canal. Aqui temos três gerações de pinto, uns pintinhos de uma semana, de 15 dias, e os pintos pretos gigantes e negros, mais ou menos do mesmo tamanho, na mesma época, só que aí eles crescem mais, e os pintos de granja crescem menos um pouco, nós todos lá convivendo junto, comem, bebem água, e não brigam. Olha lá, os meudinhos, bem pequenininhos, nessa hora eles estão relaxando, tem um ali, tem um que ali no canto chega a estar com a barriga, com a barriga dormindo, com a barriguinha cheia. Pintinhos da roça, eles querem o seu like, para que o canal cresça cada vez mais, dê like para os pintinhos da roça.